Tiago, o que você acha dessa manchete aqui do Globosport.com? O que você comentaria sobre ela? Para a dirigente do Milan, o interesse do Barcelona em Tiago Silva é normal. Afinal de contas, o Galeani comenta que o zagueiro é o mais forte do mundo. Lembra que ele tem contrato até 2016 e evita problemas. O vice-presidente também nega a volta do Kaká, enfim, mas ele fala basicamente de você e diz que não tem jeito, por mais que o Barcelona comente a possibilidade, você não sai. Isso está passando por ti, Tiago? Essa sondagem de Barcelona? Essa intenção de outros clubes? Olha, é inevitável a gente não ficar sabendo desses assuntos, porque está sempre na internet, tem sempre pessoas comentando, então a gente fica sabendo de alguns assuntos. Mas nada de concreto chegou, essa é a verdade. Eu hoje estou muito contente no Milan. A prova disso é a declaração do presidente, porque isso é uma confiança que ele tem em mim. E se eu não estivesse feliz no Milan, eu não teria renovado há dois meses atrás, até o final de 2016. Mas que cairia com uma luva naquele Barcelona... O time do Barça hoje é espetáculo, é o time da moda, vamos dizer assim. E claro que todo jogador pensa um dia em jogar no Barcelona. Mas o Milan, para mim, não fica muito atrás do Barça, não. Estou muito contente, minha família está adaptada, então não tem nenhum tipo de problema. É uma questão financeira ou é de carreira? Não, não. Eu, quando pequeno, queria jogar no time grande da Europa. Eu pensava que poderia ser um pouco mais difícil passar por um time de menos expressão e depois chegar. Eu, do Fluminense, já fui direto para o Milan. Hoje eu já estou realizado. Então, eu espero de continuar até o final do meu contrato, que é o meu pensamento. E depois a gente vê se a gente renova mais. Isso é com o presidente Galeani ali.